Música Fala turma, olha só, hoje é a gravação do meu novo DVD O Início, tá? Estou muito ansioso por esse trabalho, vai ser um trabalho maravilhoso Vocês não perdem por esperar, tá bom? Tamo junto gente! Música Enquanto não cuidava, ela dava presente e me dava o que você me negava Enquanto você me humilhava, ela me dava amor E não venha querer falar mal e me faz um amor Enquanto não cuidava